Olá, seus pecastes doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque a gente vai no parque da Universal Studios. É isso mesmo, Up Boy! Eu tô super animada porque é lá que eu sei que tem uma área exclusiva do Harry Potter. Ai, Jaqueline, eu gosto muito desse filme. E aí, vai ter o beco diagonal, aquela parte toda? Isso, e tem uma atração do banco que a gente usa óculos 3D. Ai, Jaqueline, eu vou querer ir nessa, eu vou querer ir nessa. Mas e negócio de montanha-russa, Jaqueline, tem nesse parque? Tem uma com uma subida íngreme sinistra, Up Boy! Ai, Jaqueline, será que eu vou ter coragem? O pessoal vai ter que ver o vídeo pra poder saber se a gente vai ir nessa montanha-russa. É verdade, Up Boy! E uma outra atração super legal que tem lá é dos Minions, é um simulador. Ai, Jaqueline, simulador. Eu gosto desse tipo. E olha só, eu vou tentar filmar um pouquinho pra mostrar pra galera. Ai, que ótimo, Up Boy! Então bora lá que eu quero curtir muito esse parque, Jaqueline! Jaqueline, olha só, a gente tá chegando aqui no parque da Universal. Esse parque é super divertido, Up Boy! Ai, eu vou querer... Tem montanha-russa, Jaqueline? Tem, tem montanha-russa, tem cinema 3D, tem um monte de temática de filmes da Universal, é muito, muito legal! Ah, vamos tentar mostrar tudo pra galerinha então, o pessoal tem que ficar até o final do vídeo. Exatamente! É imperdível! Caramba, Jaqueline, o clima aqui dentro do parque é muito maneiro, dá uma olhada nessas construções. É sim, Up Boy, é logo na frente uma atração dos Minions, ela é super concorrida. Eu quero ir, eu quero ir, Jaqueline! Mas agora já tá ficando meio cheia, Up Boy, eu tô achando melhor a gente ir lá pro outro lado do parque, é uma boa dica, inclusive. Ah, então a gente deixa a galera pegar fila aqui e a gente vai lá pra parte que tá vazia, depois volta. Isso mesmo! Caramba, Jaqueline, olha só esse negócio! É a montanha-russa Rocket, ela toca música enquanto a gente tá nela. Jaqueline, tem loop ali, ela é bem grande aí, esse negócio aí é meio perigoso, não é não? Nada, Up Boy, mas olha só, eu fiz um seguro viagem pra gente, então você tá seguro, Up Boy! Ah, Jaqueline, eu ia dizer que eu não ia mais nessa montanha-russa porque podia ser perigoso, mas você fez seguro viagem, só que esse negócio é meio caro, não é não? É, mas não é assim tão barato, mas também não é super caro. Mas existe um comparador chamado Seguros Promo. Lá você descobre qual o melhor seguro pra você com o melhor preço. Ah, você fez isso? É uma boa dica, hein, Jaqueline? Isso mesmo, eu fui lá na Seguros Promo e indico pra galera. Então quer dizer que eu não vou ter desculpa, eu vou ter que ir nesse negócio radical. Vai sim, Up Boy! Olha, Up Boy, é o ônibus do terceiro filme. É, o filme do Harry Potter, a gente tá chegando aqui na área lá do Harry Potter e eu acho que é aqui, ó, nesse caminho que a gente vai pro Beco Diagonal, né, Dani? Uhum, eu tô muito ansioso pra ir nele. Aí, vamos lá, e caramba, tem um monte de coisa desse filme que eu gosto e eu tô muito ansioso pra ver também. E, Felipe, você gosta mais de quê? De qual casa lá do Harry Potter? É, não sei. Ah, você não gosta da Grifinória, cara, que é do Harry Potter? Ou você gosta mais de Tanserina? Ah, eu achei que era a casa de cada um dos personagens dos bruxos. Não, lá em Hogwarts, cara. Ai, olha que maneiro, chegamos no Beco Diagonal. Caramba, galera, isso aqui é muito maneiro. Eu já tô vendo lá na frente que tem o banco, o banco lá do Beco, você sabe, né? Sim, eu sei. Ô, Dani, você tá vendo que lá no alto tem um dragão muito grande? Uhum. É ele que protege o banco, não é isso? É. Então agora vamos dar uma volta aqui, né, Jaqueline? Isso, eu queria muito saber quem é que gosta do filme de Harry Potter. Escreve aí nos comentários. Up Boys vai guardar as bolsas, porque nessa atração não pode entrar. E a gente vai ter que fugir aqui no banco. Oh, my God, eu tô preocupada. Como será que é essa atração? Mas eu vou fazer a minha magia, plim, e vai dar certo. Oi, Jaqueline, essa atração lá do negócio do banco foi muito maneira. Muito. Esse dragão, ele parece o susto, não, mas ele dá uma moral pra gente, né, Up Boy? É, ele ajudou a gente lá, só que a gente não pode contar muito, senão vai dar spoiler, né? Pois é, vai que alguém vai querer saber mais sobre ela. Vim aqui no parque, inclusive, pra conhecer. É, pois é, Jaqueline, então agora a gente vai dar uma explorada aqui, ó, no Beco Diagonal. E qualquer coisa a gente fala pro pessoal, não é isso? Ah, Up Boy! Meu Deus, Jaqueline, esse dragão tá brabo, hein? Pois é, botando aí o Valdemort pra correr. Jaqueline, a gente tá saindo aqui do Beco Diagonal e agora vamos explorar a outra parte aqui do Parque da Universal, não é isso? Isso mesmo, tem brinquedos mais tradicionais, tem do filme de homens de preto, acho que é de tiro, Up Boy. Ah, e tem um negócio dos simples que fica lá do outro lado, que a gente vai também, né? É, um simulador, é muito, muito legal. Aí, Jaqueline, eu tô adorando esse parque. Eu também. Jaqueline, lá no canal a gente sempre faz desafio, a gente fez um desafio da vida real aqui no Homens de Preto, né? Pois sim, Up Boy, e você vai revelar pra galerinha quem foi que venceu? É, eu quero que o pessoal coloque nos comentários quem que eles acham que venceu, se foi o Up Boy ou se foi a Jaqueline. A Jaqueline Pro, né? É, Jaqueline Pro e Noob muitas vezes, né, Jaqueline? Não mete essa, não. Acho que já deu tempo pra galerinha colocar, né? Vamos revelar? Vamos, Jaqueline, quem foi que ganhou? Conta aí pro pessoal. Fui eu! Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu perdi de novo, Jaqueline. 2 a 0 pra mim, chuva de óculos escuros, galera. E agora, Jaqueline, vamos lá no negócio dos Simpsons? É bem maneiro, tem um simulador. Bora lá, então. Galera, aqui que fica a tração dos Simpsons, mas parece que ela tá em manutenção. Eu tô achando que eu não vou conseguir ver essa tração. Ai, meu Deus. Ah, pera, calma aí, calma aí. Tem uma placa aqui, ó, falando que a entrada fica pro lado. Então eles devem estar só melhorando alguma coisa e vai estar sim disponível. Bora lá ver. Nós acabamos de sair da atração dos Simpsons, que é tipo um simulador, a gente participa lá no Parque do Crush. O que você achou, Felipe? Achei muito legal. Não vou dar muito spoiler, né? Mas é tipo o Parque do Crush, né? Que a gente vai... Não se lembra em 3D, que a gente vai, aí a gente vai tipo uma montanha-fuça assim, mas... Parece 3D, mas não é, né? É. É tipo isso. E você, Dani, o que você achou? Eu achei muito divertido. Além que pareça que a gente tá naquele mundo. Além que é muito caótico. Eu achei muito maneiro. Muito legal, né? Agora a gente vai comer alguma coisa pra continuar explorando o parque. Olha que legal, gente. No parque aparecem os personagens. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Rei Julian, do filme Madagascar. Ele fica paradinho aqui, tirando fotos junto com a galera. Muito legal, né? Mas bora seguir a programação do parque. Ainda tem muita coisa legal pra gente ver. Ô, Jaqueline, vamos ver aquele negócio dos Minions lá. Bora lá. Ah, sim! A atração dos Minions era super concorrida. Eu quero ir lá, Jaqueline. Vamos? Bora, bora lá. Ô, Dani, dá só uma olhada no que eu tô vendo ali. É a Dora Aventureira. Você não quer tirar foto com ela, não? Ah, não, boy. Por que não, cara? Ela é bem legal. Não, eu não quero. Eu não gosto desse desenho. Ah, você não gosta não? Mas ele é tão maneiro, cara. Eu acho que eu vou tirar foto, então. Você vai comigo? Não. Ah, seu vacilão. Jáqueline, já tá quase na hora da gente entrar na atração dos Minions. Mas antes, eu vou pedir pra ela deixar um like nesse vídeo. Isso mesmo. Deixar o like é super fácil. E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy e no meio pra poder acompanhar toda a saga dessa viagem. É isso aí. Se inscreve no meu canal, no da Jaqueline, deixa o like. E agora a gente vai entrar nessa atração que é muito maneira. Vamos, vamos, porque eu tô super curiosa. Jáqueline, você nem vai acreditar. Eu consegui filmar um pedaço dessa atração pra mostrar pra galerinha. Ah, que demais. Up Boy, você pegou aquela parte da banana. Eu já nem sei, Jaqueline. Ah, eu sei que eu gostei muito da atração. E a galera vai deixar nos comentários se eles gostaram também, né? É verdade, Up Boy. Esse aqui mexe pra lá e mexe pra cá o carrinho, ela é super divertida. É, sempre tem uma lojinha depois. Mas agora, vamos lá pra montanha-russa? Vamos, Up Boy. É, eu quero ir na Rocket. Eu tô indo pra lá agora e essa eu não vou conseguir mostrar direito. Mas pelo menos eu filmo de fora, tá bom, Jaqueline? Ela é radical, hein? Vamos lá. Chegamos aqui na frente da montanha-russa Rocket. Ela toca música enquanto a gente tá no caminho. Super legal. Se liga na subida dela. Up Boy, você tem realmente coragem de ir, Up Boy? Você fez aquele seguro-saúde mesmo, né? Eu pensei, Up Boy. Não se preocupe. Olha... A gente ficou um tempão nessa fila e quando tava quase na nossa vez, o brinquedo fechou. A gente não conseguiu ir, né? Ah, que droga. Isso aí é praga da Jaqueline. Mas não tem problema não, Dani. Vamos numa outra atração. Tem uma do Transformers que fica bem aqui na frente. Bora lá? Bora. É, porque essa daí deve ser bem maneira e eu acho que vai ser tipo um cinema 3D. Ou será que é simulador? O que você acha? Ah, não sei. Vamos lá. Vamos lá ver. Ô, Jaqueline, eu não tinha certeza, mas eu acabei de ver ali, ó. Tá falando The Ride 3D. Então deve ser um cinema 3D esse do Transformers, né? Ih, que legal. Eu adoro cinema 3D, Up Boy. Então vamos lá ver? Vamos sim. Será que o pessoal gosta de Transformers também? É uma boa pergunta. O pessoal pode colocar nos comentários aí se eles curtem esse tipo de filme, né? Isso mesmo. Escreve aí, galerinha. Jaqueline, eu adorei essa aqui do Transformers. Mas eu falei que era um cinema 3D, mas na verdade é um simulador 3D e é muito maneiro. Ele é muito emocionante, né, Up Boy? É uma guerra lá dos Transformers lá do robô que se transforma, que pega a gente, que joga pro lado do outro, vai e salva a gente. É, e às vezes vem uns negócios na nossa cara. É bem divertido, né? Pois é, Up Boy. Agora e a próxima atração que a gente vai? A próxima, Jaqueline? Tinha um negócio lá do Fast and Furious. Isso, Velozes e Furiosos. Tá chico na inglês, hein, Up Boy? Jaqueline, eu tô nos Estados Unidos. Tem que falar em inglês, né? Muito bem, agora a gente vai descobrir como que é e depois contar pro pessoal, depois que a gente viver, né? É, porque a gente tá tentando adivinhar e não tá dando certo. Então vamos lá primeiro e depois a gente conta como é, tá bom? Pois é, Up Boy, vamos lá. Jaqueline, eu gostei muito desse. Esse, ele é tipo um simulador também, só que tem um monte de explosão e helicóptero voando e mó confusão. Pois é, Up Boy, eu fiquei até perdido, eu não sabia pra que lado que eu olhava. É, foi bem confuso, mas ele é bem maneiro, Jaqueline, eu gostei bastante desse. Eu também, eu fui surpreendida, eu gostei. Isso aí é rápido demais, né? É, foi meio rápido porque eu queria que demorasse um pouco mais porque a gente ficou um mó tempão na fila, né? E agora pra onde que a gente vai, Up Boy? Ô, Jaqueline, olha só, essa próxima atração, a galera vai ter que ficar até o final do vídeo pra ver porque ela é muito clássica aqui da Universal. Universal é de um filme bem antigo. Provavelmente o papai e a mamãe dessa galerinha aí que assistiram esse filme, podem até perguntar pros pais qual é o filme clássico da Universal. Exatamente, aí o pessoal pergunta, coloca nos comentários e depois eles vão descobrir se acertaram, né, Jaqueline? Isso mesmo. Então a gente tá indo pra lá agora e daqui a pouco a gente mostra. Hum, hum. Quem respondeu o filme E.T. acertou. É, Jaqueline, é o tal do E.T. ou extraterrestre, não é isso? É, T. Minha casa. Bota aquele dedão, né, Jaqueline? Isso mesmo, vai dar um passeio por esse filme, é muito fofo. Tá, eu vou tentar filmar alguma coisa dessa atração ali escondidinho, tá bom, Jaqueline? Isso mesmo, acho que a galera vai gostar de conhecer. Tomara que essa fila não demore muito, que já tá ficando de noite, eu tô com fome de novo. Ai, meu Deus do céu, começou. E aí, Jaqueline, gostou da atração do E.T.? Ai, eu amo essa atração, ela é meio nostálgica, assim, sabe, filmes antigos, eu adoro. É, eu vou querer saber se a galerinha gostou desse vídeo, Jaqueline, porque ainda tem muitos outros vídeos legais pra gente fazer aqui na Disney, não é isso? Isso mesmo. Bom, mas então é isso, Jaqueline, eu vou ficando por aqui. Como é que eu faço o meu final do vídeo mesmo, Jaqueline? Tô tão emocionada que eu esqueci. Então é isso, seus pecastes doidos. Ah, tá, 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 já lembrei, Jaqueline. Então é isso, seus pecastes doidos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do P-Boy e tchau, tchau.